Olá pessoal tudo bem sejam todos bem vindos a meu canal você já anda cansado de sofrer com essas terríveis baratas o vídeo de hoje eu vou revelar uma maneira natural e segura de eliminar as baratas de sua casa para sempre bem nós sabemos que existem inúmeros produtos oferecidos no mercado para se livrar de baratas mas além de caros são cheios de produtos químicos nós temos a nossa saúde e muitas vezes não oferece resultados permanentes hoje você vai aprender uma receita definitivamente infalível quando se trata de eliminar baratas e mantê-las longe de nossa casa isso por sobre bancada nós temos todas as substâncias materiais que vamos necessitar são eles farinha de trigo ácido bórico xarope de glucose colheres eu vou usar a colher de café e outra colher para coletar um pouco do xarope para fazer a nossa isca um recipiente para fazermos a isca e essa isca para evitar contato de animais domésticos nós vamos criar aqui uma estrutura que vai deixar ela protegida apenas as baratas terão acesso bem vou usar aqui um pedaço de compensado um recipiente plástico onde fizemos aqui três cortes serão as entradas para as baratas esse recipiente vai ser parafusado aqui sobre o compensado e no centro nós vamos estar fixando uma tampa de metal local onde vamos depositar a isca essa tampa vai ser fixada com parafusos para madeira vamos utilizar quatro vamos fixar aqui essa tampa no centro vamos colocar a isca e em seguida para protegê-la dos nossos animais domésticos essa esse recipiente plástico ok já foi recortado as entradas e também feita as perfurações vamos fixar com três parafusos para madeira e aí você coloca na cozinha na sua área de serviço geralmente os locais onde elas mais costumam não é passar ok então vamos lá dar início a confecção da mistura muito bem antes de iniciarmos aqui a mistura vamos a receita eu vou utilizar aqui uma colher de café essa pequenininha de farinha de trigo duas colheres de café de ácido bórico lembrando que o ácido bórico você encontra facilmente em farmácias ok e o xarope de glucose eu vou usar uma pequena quantidade apenas para dar a liga para criarmos aqui uma pasta que a nossa isca para acabarmos de uma vez por toda com as baratas ok então passada a receita vamos ao preparo muito bem pessoal vamos dar início a mistura colocando aqui uma colher de café de farinha de trigo em seguida duas colheres de ácido bórico vamos misturar e agora vamos colocar aqui o xarope de glucose para criarmos uma espécie de uma pasta ok uma pequena quantidade xarope de glucose caso você não tem o xarope você pode estar utilizando aí um melaço de cana mel xarope de milho tá isso aqui é apenas mais um atrativo para as baratas vamos misturar com pó vamos colocar mais xarope vamos misturar aqui até formarmos uma pasta eu vou continuar aqui misturando e quando tiver no ponto de liga eu volto para mostrar para vocês ok tudo bem pessoal já temos aqui o ponto o ideal essa pasta aqui ok vamos preparar então o suporte para depositarmos a isca vamos fixarmos aqui a tampinha de metal ok e agora vamos colocar aqui a nossa isca dessa forma aqui muito bem o restante a gente vai guardar aqui na geladeira para uso futuro você pode também estar compartilhando com seus amigos ou vizinho muito bem vamos fixar aqui o suporte de proteção da isca para evitar que os animais domésticos têm acesso e a essa mistura vamos lá muito bem pessoal finalizado veja como ficou muito legal temos aqui três aberturas para que as baratas têm acesso à isca que está depositada aqui no interior do contêmio ok você vai observar que em um curto espaço de tempo notará uma acentuada diminuição na população das baratas até o feliz dia que a sua casa ficará totalmente livre dessa praga ok vamos ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo encontro se você gostou deixa aquele like se você ainda não é inscrito se inscreve para ficar atualizado compartilhe esse vídeo com seus amigos ative o sininho nos vemos em breve valeu galera até a próxima show e aí